O Dica Simples hoje traz pra vocês a receita de um lava-roupa concentrado, perfumado, sem soda ativa, feito com 4 ingredientes que eu tenho certeza que você tem na sua casa. Venha comigo conferir o passo a passo. Então, pra nossa receita, nós vamos usar 200 gramas de sabão em pó. Você pode usar o sabão em pó da sua preferência. Eu estou usando esse aqui, é o da IP, tá, gente? É um sabão muito fácil de dissolver, ele não desce pro fundo da garrafa, tá? Eu amei esse sabão. Estou acrescentando 500 ml de água fervendo. Tem que ser água bem quente pra você dissolver todo o seu sabão em pó. Porque se ele não tiver bem dissolvido, ele desce pro fundo da garrafa, ele separa. Então, eu vou dissolver ele bem aqui e volto com vocês. Já dissolvi e agora vamos reservar. Aqui eu vou acrescentar, gente, 1 litro de água em temperatura ambiente. Temperatura ambiente, água normal, água da torneira, tá? E agora nós vamos acrescentar aqui a nossa misturinha com o nosso sabão em pó todo dissolvido. Lavar minha vasilha aqui, né? E esse sabão, gente, em pó, ele é muito perfumado. E agora nós vamos misturar bem. Agora, gente, aqui eu tenho 1 litro de detergente. Você vai usar o detergente da sua preferência, tá? Eu gostei muito desse detergente e o preço dele tava mais em conta. Então, nós vamos usar 1 litro de detergente. Se você quiser colocar o sabão líquido, pode. Mas, como nós estamos fazendo sabão líquido, né? Vamos usar o detergente, que é mais barato. Aí você vai colocar e vai misturar bem. E o detergente vai potencializar o nosso sabão e vai limpar muito, né? As nossas roupas. Ótimo aí pra limpeza, tirar gordura, tá? Tirar mancha aí das nossas roupas. E eu gosto dessa garrafinha porque até com a mão você abre. Ela não precisa de faca, não precisa de nada. Tanto pra abrir como pra fechar é excelente. E o detergente também é bom. E agora nós vamos misturar bem, tá, gente? Agora, gente, aqui eu tenho 500 ml de água em temperatura ambiente. Vamos acrescentar 1 colher de sopa de bicarbonato e 1 colher de sopa de sal. O bicarbonato é bactericida, germicida, né? Fungicida, ótimo pra limpeza. O sal também é ótimo pra limpeza. Ótimo pra fixar aí, né? A cor das roupas, não deixar desbotar. Aí você vai fazer uma salmoura, tá? Vai misturar bem até dissolver por completo. E agora nós vamos acrescentar aqui no nosso sabão. Você vai acrescentando aos poucos e misturando bem. Não precisa colocar de uma vez, não, tá? E você percebe que ele começa a ficar consistente. Ele começa a engrossar. Por causa da nossa salmoura, né? O sal e o bicarbonato vai atuar como inspeçante também. Agora nós vamos misturar bem. Que é o segredo aí pro seu sabão. Não separar, não talhar, tá? Agora, eu vou acrescentar aqui um pouquinho de corante. Lembrando que é opcional. E esse corante que eu estou usando é um corante que ele é próprio pra sabão, tá? Aí eu coloco só um pouquinho. Olha só que cor linda que fica. E vou misturar bem. Borrifei um pouco de álcool aqui só pra mostrar pra vocês como que está a consistência do meu sabão. Porque eu vou mostrar pra vocês como que ele está. Eu vou deixar ele descansando, tá? E depois eu volto. E olha só como que está a consistência. Vou deixar ele descansando e depois eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou e finalizar a nossa receita. E olha só. Vim mostrar pra vocês depois de 24 horas como que ficou a consistência do sabão. Gente, eu estou apaixonada com o resultado. Olha que lindo. Não deu baba, não separou, não desceu pro fundo. Então, se você fizer de forma correta, dissolveu o seu sabão bem direitinho, você vai ter um sabão lindo. Olha só. Super concentrado. Cabe mais água. Mas eu não vou colocar porque eu vou deixar ele nessa consistência, tá? Agora, eu vou virar aqui na minha garrafa. Olha pra vocês verem bem de pertinho a consistência dele. E eu usei foi aquele sabão ali, tá, gente? Olha que lindo que ele está. Já coloquei aqui na minha garrafa. Gente, é muita economia. São 3 litros de lava-roupa concentrado e perfumado. Com poucos ingredientes, você vai fazer aí o seu sabão líquido, tá? De forma simples e econômica. E agora, sobrou um restinho aqui, ó. Olha o pouquinho que sobrou. Vamos fazer um teste aqui pra vocês verem. Eu vou colocar um pouco de água aqui. Tô usando até a vasilha que eu estava usando. E olha só, gente, a quantidade de espuma que está fazendo. Então, vai ser um sabão aí que vai limpar e perfumar suas roupas. Porque ele ficou muito perfumado. E sem soda, né? Pra você que não mexe com soda, é uma ótima oportunidade aí pra você tá fazendo o seu lava-roupa, tá? E essa é a nossa dica de economia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu joinha aí pra eu fortalecer o canal. Se não é inscrito, já se inscreve. Clica no sininho pra ser notificado todas as vezes que eu postar. Compartilhe aí nas suas redes sociais com seus amigos, com todo mundo. E me segue também lá nas minhas redes sociais. Que é no Facebook e no Instagram. Que vai estar linkado logo aqui embaixo na descrição do vídeo. Beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo!